Antes de falar, sabia que eu faço sempre exercício? Antes de falar, pois é, porque eu não faço roteiro, eu não faço roteiro de porra nenhuma, desculpa o palavreado, não faço roteiro, eu falo aquilo que sai na hora. Pois bem, olá, trembo, eu sou, microfonezinho bem próximo, eu sou Sunny, decora. Sunny, no vídeo de hoje, eu vou responder esta perguntinha bem legal, gostei, uma perguntinha, uau, o jeito que eu gosto. Sunny, você se considera uma índia padrão? Então, essa pergunta me fez se refletir, sabia? Me fez se refletir pra caramba, e aí, como é que eu vou responder essa pergunta? Pensei, 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 refleti, refleti, falei, caraca, essa pergunta é interessante, o que é índia padrão? É sobre isso que vamos conversar hoje, mas já sabe, já sabe, antes de acompanhar este vídeo, se inscreve agora no canal, olha que o ano tá acabando, hein? Se inscreve, vamos chegar a 2022, um milhão de inscritos, tá bom? Se inscreve, ativa as notificações, pra você acompanhar todos os meus vídeos, tá bom? Feito isso, valeu! E aí, Sunny, você se considera uma índia padrão? Confesso a você que eu fui lá no Aurélio, 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 dicionário, Aurélio, e fui dar uma pesquisadinha, padrão, padrão, coisa que é tudo igual, coisa que as pessoas normais, todo mundo faz, coisa que é padrão, coisa que é contínua, coisa que... Aí eu falei, caramba, padrão é uma coisa que todo mundo faz, é o certo, aquilo lá é padrão, ok. Ao mesmo tempo, eu achei essa pergunta mega interessante, padrão. Pois bem, eu vou responder aqui, tá bom? Calma, fica no vídeo, fica no vídeo. Ao meu conceito de ver o que palavra padrão, ao meu conceito, no meu entender, palavra padrão, prepare os ouvintes, palavra padrão não se encaixa no meu perfil, não se encaixa. Eu vou te explicar o porquê. Por que assim? Hum, calma, calma, aquieta a tua bunda aí, fica aí no vídeo. Indígena padrão, eu posso até ser de aparência, cabelo preto, olhinho um pouco puxado, nariz um pouco maior, lábio pequeno, pele bronceadíssima, conforme o tempo, e quanto mais eu tomo sol, mais queimada eu fico. Enquanto não tomo sol, eu fico amarela, tipo japonesa. Ou seja, eu sou uma índia padrão, aparentemente, pode ser, pode ser, pode ser que eu seja uma índia padrão, aparentemente, aparência, tudo, fisco também. Mas, ideologicamente falando, nas minhas crenças, nas coisas que eu acredito, nas minhas atitudes, as decisões que eu tomei na minha vida, não é coisa de uma índia padrão. Que nem, se eu fosse seguir o padrão, o que é considerado certo na minha cultura, eu já estaria com uns 10 filhos até agora, e já seria avó, aliás. Eu tô com 30 anos, será pra cima? Nessa idade, as mulheres da minha idade, tem um montão de filhos, e pode até ser avó, sabia disso, minha gente? Pode até ser avó. Olha, eu me considero padrão no quesito, cultura no quesito, crença no quesito, coisas que eu acredito, coisas que eu faço, não, eu não sou uma índia padrão nesse sentido. Por quê? Eu me recurso a seguir, quer dizer, eu me recursei, eu me recursei muitas vezes a seguir o que é considerado padrão dentro da minha cultura. Bom, esse corte de cabelo, francha, pode até ser padrão, esse é o padrão, corte natural das mulheres indígenas do Xingu, do Alto Xingu, porque as mulheres indígenas lá do Baixo do Xingu já tem outro tipo de corte. Mas essa francha, eu sei que a minha francha não tá perfeita, mais ou menos é assim que é o corte tradicional das indígenas do Alto Xingu. Então, no quesito, as minhas atitudes, no quesito, as minhas lutas, no quesito, as ideias que eu acredito ser certas, nesse sentido, eu estou muito, 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 muito longe de ser uma índia padrão. É, minha gente, estou muito longe de ser uma índia padrão. Olha só, era pra mim estar com uns dez filhos, posso até ter neta agora, com 30 anos de idade. E era pra mim ser tipo Amélia. Amélia, aquela mulher que faz tudo pelo seu marido. Era, se eu fosse uma índia padrão, ideologia, na ideologia, eu seria aquela capacho de alguém do sexo masculino. Pois é, eu seria fantoche, porque eu faria tudo o que um macho alfa pedisse. Se eu fosse uma índia padrão, coisa que eu não sou, porque eu me recusei a seguir todos os padrões imutidos na minha cultura. Por isso, eu não me considero índia padrão. Eu sou uma índia que é considerada super rebelde, porque eu não sigo o que a cultura me ensinou no passado, o que me ensina até hoje. Quer dizer, eu não sigo o que a cultura incentiva. O que é recomendado? Eu não sigo o recomendado. Essa. É, sou eu. Mas por que eu não sigo o que é recomendado pela cultura? Porque eu não me sentiria feliz seguindo o que é considerado padrão. Eu não me sentiria feliz. Por isso que eu me considero uma indígena do século XXI. Por que indígena do século XXI? Porque eu sigo a ideologia das pessoas da cidade, a ideologia da sociedade moderna. Eu não sigo o que é incentivado dentro da minha sociedade autoxinguana. Olha só o exemplo disso. Eu estou solteira, sem filhos. Olha isso. Isso é um milagre. Poucas mulheres da minha idade estão só. Ou elas estão com caçadas, cheias de filhos, ou elas estão separadas de algum marido. Essa seria a minha realidade se eu fosse uma índia padrão, coisa que eu não sou ainda bem. Mas por que você não seguiu? Por que você não ficou como todo mundo? Teve filhos, se caçou e tudo aquilo? Não obedece os homens? Por que você é assim? Não sei. Talvez porque eu nasci revoltada com a vida. Talvez eu nunca aceitei as coisas que eu fiz. Eu fecho ainda. Eu nunca aceitei isso. Sabe? Como se eu estivesse borbulhando por dentro. E aquilo lá que a maioria considera certo, para mim não é certo. Onde tudo a boiada está indo daquele caminho, eu estou indo em uma direção contrária. Está me entendendo? É disso que eu estou falando. Ou seja, eu sou uma índia totalmente fora do padrão. Nunca excito ideologia. Nunca excito crenças. Nunca excito aquilo que eu acredito. Mas, aparentemente, eu sou bem padrão. Aparentemente. Aparência, isso, é padrão. Pele queimada. Olho puxado. Um pouquinho. Até o meu olho eu acho muito puxado. Porque tem a síndia que não tem tanto olho puxado assim. Mas eu tenho bastante, está vendo? Muito olho puxado. Pois é, minha gente. Essa é a minha opinião sobre o que é ser padrão, o que não ser padrão. Eu posso ser padrão na aparência. Mas, ideologicamente falando, eu estou muito, muito, muito longe de ser padrão. Índia padrão, quer dizer. Eu estou muito longe. Tá bom? E aí? Gostou deste vídeo? Coloca aqui nos comentários. Sai coisas que você quer que eu fale aqui no canal. E outra coisa, minha gente. Agora, meu canal tem WhatsApp. O meu canal tem WhatsApp. Agora, eu vou colocar aqui na descrição deste feed. O WhatsApp do meu canal. Para você enfiar as perguntas referente à cultura indígena. Referente aos povos indígenas. Não é para você ficar mandando umas coisas nada a ver, tá bom? É para você enfiar áudio referente à cultura indígena, aos povos indígenas. Se ligou? O WhatsApp vai estar aqui na descrição para você me mandar um áudio bem legal. E eu vou responder esse áudio via feed aqui no canal, tá bom? É isso. Dá do recado. E se você gostou, deixe o vídeo, já sabe. Dá um like. Se você não gostou também, tanto faz. Tchau. 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 Tchau.